Vocês que querem, pega pra ele, grava aí ela também. Me cumprir de beijo, de abraçar o seu corpo, contemplar seu rosto, me cumprir de beijo. Me espera essa noite, meu bem, eu contei, quero amar novamente esse corpo atraente que um dia descer. Me espera essa noite, eu estou aqui, pra ganhar o perdão do seu coração, nunca mais partir.